Estou aqui no aeroporto de Tefé, Amazônia, aguardando meu sobrinho que está para chegar agora mesmo, lá de Florianópolis, do sul do país. Meu sobrinho Mauri, que vem aqui junto comigo para a gente fazer uma grande aventura na selva. O avião acabou de pousar. O aeroporto de Tefé é um aeroporto brasileiro localizado no município de Tefé. Centro do Estado do Amazonas. Fica a 5 quilômetros do centro da cidade. Estamos indo agora aqui no Acatraia. Vamos atravessar aqui a beira, o rio, para ir lá do outro lado, num flutuante, para comprar uma peça para o motor da rabeta. É isso? É uma peça para o motor da rabeta? Boa tarde, amigo. Boa tarde, senhor. Vamos lá. Aqui, ó. Olha a chuva lá. Então, agora estamos... Nós estamos indo aqui num flutuante para comprar o combustível. É isso, Dengo? Nós vamos comprar o combustível agora? É isso? É isso. Então, saindo daqui da beira de Tefé, na beira da praia, porque amanhã nós vamos realizar uma viagem de mais ou menos 150 quilômetros. Vou te mostrar um lugar de gente guerreiro que faz sexto o ano inteiro e ainda tem tempo para sonhar e amar. Vou te mostrar um lugar de gente guerreiro que faz sexto o ano inteiro e ainda tem tempo para sonhar e amar. Então, esse aqui é um flutuante. Onde é que seu Dengo apareceu? Cadê seu Dengo? Onde é que seu Dengo? Acabamos de chegar aqui no flutuante São Jorge. Aqui é um comércio, aqui na Amazônia, aqui no Lago de Tefé. É um flutuante, é um comércio que vende de tudo. Eles vendem hélice para as canoas aqui. Isso aqui eles chamam de palheta, né? Palheta. E aqui tem tudo o que o pessoal precisar aqui. Tem rede, aqui tem mosquiteiros. Isso aqui é muito importante aqui na Amazônia. O pessoal comprar esses mosquiteiros aqui. E tem lanternas. Tudo o que precisar tem aqui nesse flutuante. Viemos aqui com seu Dengo. Seu Dengo está comprando um produto aqui também. Então, olha aqui. É bem legal esse flutuante. Agora vamos mostrar aqui o lado de fora, né? Olha que belezura que é isso aqui, ó. Então, agora estamos chegando aqui no flutuante, onde vamos comprar o combustível. O que é isso aqui no flutuante? Nossa canoa está dando a volta vindo aqui para os fundos do flutuante para facilitar o carregamento do material. Aqui funciona assim, tem os flutuantes e tem os postos em terra. Aqui no caso são comércios flutuantes, que eles fornecem combustível para toda a embarcação, todo o pessoal que vem aí, os ribeirinhos que vêm lá do cima do rio Tefé, de todas as partes aqui do município de Tefé. Então aqui está sendo feita agora a troca do galão, né, senhor Diego? Aqui eles botam desse galão para aquele ali, para esse outro galão aqui. Esse é o galão que a gente vai levar, nós vamos levar aqui mais ou menos uns 100 litros de gasolina e 15 litros de diesel, mais ou menos aproximadamente. Tem botijão de gás também, aqui eles vendem botija de gás. Então hoje à noite nós vamos pernoitar neste barco que está aqui, que é o nome de três irmãos e três irmãos, para nos prepararmos para sairmos às três horas da madrugada em direção ao Amanã. Esses troncos de árvores que estão aí flutuando são assacu, eles são usados como plataforma para segurar as casas que flutuam. Pronto, abastecido. Agora vamos nos preparar para amanhã, para sair de madrugada. Acabamos de chegar agora aqui na beira, já estamos com a nossa caminhoneta aqui abarrotada e vamos descarregar todo esse material aqui nesta canoa batelão. Está eu e meu sobrinho Mauri aqui, que veio me acompanhar aqui numa jornada para dentro da selva. Então chegamos aqui agora neste barco, onde nós vamos pernoitar, que é o Ricardo aqui, o nosso piloto da lancha. É Ricardo, show de bola, hein, Gostar, esse é o nosso barco aqui, o Joelma já está lá fazendo pose e tudo mais, lá tem o banheiro lá nos fundos e nós vamos esticar nossas redes aqui, esse barco ele é bem compridão, é um barco que deve estar estacionado aqui, não está acabado, eles devem estar fazendo uma reforma nele e nós vamos pernoitar hoje aqui neste barcão. É isso aí Mauri, tudo certinho aí? Como é que está aí a nossa turma, viu lá? Está de boa. Com a redezinha pronta, a minha esposa Jacileide, Marinho da Rocha aqui também, Jacileide, tudo certinho? Então é isso aí, vamos embora, está todo mundo aqui na rede, bacana aqui, lá está o seu dengo, está todo o pessoal lá embaixo. Comprou uma cadeira, vai levar essa cadeira lá para lá também? Essa cadeira vai aqui em cima, para ele reformar, eu trouxe para ele reformar, eu paguei só a mão de obra do cara. Ah é? É. E dá para viajar em cima, dona Maria? Ah, e sentadinho aqui. Eita, então está bom. Tem um ventinho aí, do clima do tempo, de boa, só de boa, viu? Maravilha, maravilha. Maravilha, nós estamos aqui, numa canoa, tá? Para o pessoal entender aqui, nós estamos aqui num barco, nos preparando aqui para dormir. Nosso amigo Ricardo aqui, Ricardo, e aí Ricardo, está cansadão, né cara? Estou mesmo. Está mesmo? Aqui, isso aqui é a canoa, quero mostrar para vocês, a canoa abarrotada de mantimento, eles estão organizando aqui ainda, está aqui a Rosiane, Rosiane, está muito claro para aqui, né, Rosiane, a nossa amiga aqui, a Joelma, e o seu dengo lá, o seu dengoso, como é que está o seu dengoso aí? Hein? O senhor está abarrotado, olha aqui como é que está a nossa canoa, abarrotada de gente e mercadorias, só eu trouxe a metade da canoa. Está tomando um cafezinho aí, seu dengo? Hein? Tomando um cafezinho? Está comendo um pouco. Bacana lá. Então, agora já estamos aqui nas nossas redes, todo mundo aqui ajeitado, tem o pessoal ali ainda mexendo na, ajeitando ali, que a canoa ela vai, vai entupida de mantimento ali, e nós estamos aqui, se ajeitando aqui, o Maurício está ajeitando algumas coisas na mochila ali, não é Maurício? Sim. Para a gente, daqui a pouco a gente vai dormir. Daqui a nossa iluminação aqui. Daqui a minha esposa, a Leide. Nossa senhora. O pessoalzinho todo lá atrás. Então nós vamos dormir hoje, estou tomando um cafezinho agora, esse momento aqui no flutuante para a gente poder dar uma descansadinha boa, porque a viagem amanhã vai ser longa. Quase 5 horas da manhã, o pessoal agora já saiu de suas redes. E a gente agora vai se preparar para a grande viagem. E aí Maurício, dormiu bem essa noite? Frio? Ué, está frio rapaz. É, quis frio também. Corra. Estou parando aí, porque daqui a pouco vai estudar o esquema. Estamos saindo agora, são 5 horas e 21 minutos. Olha o banzeiro, olha o banzeiro. Olha só. Olha o banzeiro. Já estamos aqui no Solimões, agora vamos fazer um cafezinho, né Fabiola? Hein? A Fabiola vai fazer um cafezinho especial agora para os tripulantes aqui dessa embarcação. Show de bola. Maurício, vai ajudar a Fabiola a fazer um café agora para a gente? Só no auxílio. Hein? Só no auxílio. Só no auxílio. Ah, que legal. Show de bola. Então, nós estamos agora aqui no Solimões. Daqui a pouco lá na frente vamos pegar o rio Japurá. E a Fabiola vai caprichar um cafezinho aqui para a gente? A água está ali já quase no ponto. E o Mauri diz que vai fazer um café cabeludo aqui. Vai ajudar a Fabiola a fazer um café cabeludo. É isso, Mauri? Só, estou só auxiliando, só. Só auxiliando? Aprendendo, né? Aqui a gente encontra madeira, pau, que vem descendo o rio. E muitas vezes a canoa se choca com um pau desses aí. Inclusive tem alguns que são bem maiores e podem causar algum dano na canoa. E a gente encontra um café cabeludo aqui. E a gente encontra um café cabeludo aqui. E a gente encontra um café cabeludo aqui. Pronto agora é só saborear e apreciar a bela paisagem. E a gente encontra um café cabeludo aqui. E agora uma paradinha para a gente poder fazer as necessidades, que isso aí faz parte da viagem. O Mauri aproveita a nossa parada para fazer belas imagens aérea com o seu drone. E a gente encontra um café cabeludo aqui. 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 E a gente encontra um café cabeludo aqui para o pessoal fazer as necessidades aqui no rio Japurá. faltam mais uma hora e a gente encontra um café cabeludo aqui. E a gente encontra um café cabeludo aqui. E a gente encontra um café cabeludo aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto